Fala pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você o porquê que eu não invisto em fundos de investimento porque eu não gosto desse tipo de aplicação e te fazer um alerta pra você também tomar cuidado porque fundos de investimento são tipos de aplicação amplamente oferecidas no mercado por gerentes de banco, por agentes autônomos de investimento e é muito importante você tomar cuidado com eles porque grande parte desses fundos que estão aí no mercado eles não oferecem efetivas vantagens pra você investidor então hoje eu vou te mostrar ali na tela do meu contador utilizando dois exemplos práticos de dois fundos de investimento em que eu, por exemplo, jamais aplicaria o meu dinheiro mas antes de partir pra prática e te mostrar como eu analiso então esses fundos de investimento eu queria te lembrar de que algumas vezes no ano eu abro vagas pro meu treinamento o investindo do zero que objetivo então capacitar pessoas comuns como nós que estão aqui assistindo esse vídeo a investir de forma segura e de forma completa tanto em renda fixa quanto em renda variável quanto também em investimentos no exterior então se você tem interesse em ser avisado quando eu vou abrir novas turmas desse curso se inscreve no link que eu vou deixar aqui na descrição e entra na lista de espera pelo grupo do WhatsApp do Investindo Zero que por lá eu notifico vocês quando novas vagas forem abertas e agora dado esse recado então vamos lá pra tela do meu computador bom pessoal, então já tô aqui dentro da minha área de investidora da corretora rico e se você selecionar aqui a opção de fundos de investimento que são tipos de aplicação amplamente oferecidos pelos bancos e corretoras você pode ver que já abre aqui de cara uma infinidade de fundos de investimento eu vou selecionar um fundo de investimento multimercado e um fundo de investimento de renda fixa pra gente estudar e pra você ver que esses tipos de investimento em grande parte das vezes podem não ser boas escolhas pra você investidor no caso dos fundos de investimento em renda fixa eles recebem esse tipo de classificação quando pelo menos 80% do dinheiro que você entrega pro gestor do fundo é aplicado em títulos da dívida pública brasileira ou investimentos em créditos privados que tenham baixo risco então quando você vai aplicar em um fundo de investimento de renda fixa saiba que então provavelmente o gestor daquele fundo vai aplicar o seu dinheiro em títulos do tesouro direto em CDBs, em LCIs, em LCAs e no caso dos multimercados de forma oposta aos fundos de renda fixa você tem uma ampla liberdade do gestor do fundo pra ele fazer o que ele quiser com o seu dinheiro ele pode aplicar renda fixa, ele pode aplicar renda variável ele pode comprar ações que ele entende que sejam adequadas ele pode adotar a estratégia que ele bem entender daí o nome multimercado e aqui eu gostaria então de selecionar pra vocês dois fundos, um de renda fixa e um multimercado pra mim como exemplo são tipos de fundos de investimento em que não vale a pena nós investidores comuns aplicarmos nosso dinheiro o primeiro é o que neia renda fixa absoluto com esse RF aqui gente é a sigla pra renda fixa então é um fundo de investimento em renda fixa e o que você precisa saber então que você ao aplicar seu dinheiro num fundo como esse você vai estar delegando pro gestor do fundo a aplicação do seu dinheiro em investimentos de renda fixa como tesouro direto, como CDBs, LCIs e ICAs que são títulos como crédito privado de baixo risco e pra fazer esse tipo de serviço esse gestor ele vai te cobrar sobre todo o capital investido e sobre o rendimento 0,8% ao ano de taxa de administração o que já me começa a me preocupar porque eu não preciso te pagar uma taxa como essa de 0,8% ao ano pra me investir no tesouro direto eu não preciso pagar uma taxa como essa também pra eu comprar um CDB, uma LCI, uma LCA então por que cargas d'água eu iria pagar 0,8% ao ano pra um gestor fazer esse tipo de aplicação por mim tudo bem que os gestores de fundos como eles lidam com grandes volumes de dinheiro eles têm acesso, por exemplo, a títulos do tesouro que não são oferecidos pra pessoas físicas como nós eles têm acesso a CDBs, LCIs, LCAs de bancos que têm condições especiais pra grandes investidores mas ao não ver vocês vão ver inclusive aqui pela rentabilidade histórica desse fundo que não vale a pena pagar uma taxa de administração como essa de 0,8% ao ano pra ter uma rentabilidade tão mediana igual que esse fundo tem performado nos últimos anos além da taxa de administração perceba que existe a chamada taxa de performance que é de 20% sobre o CDI então se esse seu investimento se esse fundo ele rentabilizar ele trouxer um retorno pro investidor acima do CDI você ainda tem que pagar 20% desse retorno acima do CDI pro gestor e pra sua equipe ou seja, se o fundo não rende é ruim porque tem a taxa de administração que você tem que pagar com o fundo performando bem ou não e se ele performa bem o que seria bom pro investidor nesse caso você vai ter que pagar 20% sobre essa rentabilidade que excede o CDI pro gestor e pra sua equipe o que ao meu ver não é algo interessante principalmente num fundo de investimento de renda fixa além disso é muito importante quando você for estudar um fundo você visualizar as características e o regulamento desse fundo porque são nesses documentos que o gestor te mostra como tem sido a performance do fundo ao longo do tempo e quais são as permissões legais o que ele pode ou não fazer com o seu dinheiro e dando uma olhadinha nas características desse fundo do CNEIA RF Renda Fixa Absoluto você pode ver que o histórico de rentabilidade dele é muito parecido ao CDI tudo bem que a gente não pode partir da premissa de que rentabilidade passada significa uma projeção parecida de retorno no futuro quando a gente olha a rentabilidade passada a gente simplesmente tá olhando pro que aconteceu e isso não necessariamente vai se traduzir numa mesma performance ou numa performance semelhante no futuro mas a questão é que vocês podem ver que ele praticamente acompanha o CDI ao longo do tempo a diferença que ao longo do acumulado desses anos foi de um pouco mais de um ponto percentual mas apesar desse fundo então ter performado de uma forma muito digamos singela dele ter tão somente entregue praticamente o CDI ao longo desses anos ele vai descobrar então essa taxa de administração e essa taxa de performance caso a rentabilidade dele venha a superar o CDI e aí com isso gente a gente pode até olhar aqui nesse comparativo o fundo praticamente performou um pouquinho só acima do CDI desde 2018 e aí além disso ele te cobra pra performar só um pouquinho acima do CDI essa taxa de administração e a taxa de performance sobre o que supera o CDI o que ao meu ver gente não faz sentido algum pra você investidor ao invés de investir um fundo como esse em que você vai ficar pagando taxa de administração e performance porque você então por exemplo não investe em um CDB uma LCI ou uma LCA de um banco privado e um banco seguro que rendam 100% do CDI 110% do CDI então ao meu ver um tipo de fundo desde renda fixa é uma opção que o investidor jamais deveria aceitar e infelizmente não é o que a gente tem visto às vezes você vai seguir a cabeça de um gerente de banco de um agente autônomo de investimento que te indica um tipo de aplicação como esse isso sem falar gente que sobre a rentabilidade desse tipo de investimento incide o imposto de renda sobre a forma como em cotas que é uma forma de antecipação do imposto de renda a ser pago que a Receita Federal cobra do investidor duas vezes por ano em maio e novembro todos os fundos de investimento de renda fixa e os fundos multimercado tem a incidência desse imposto de renda na forma como em cotas que antes mesmo de você resgatar o seu dinheiro há a cobrança antecipada de imposto de renda pela Receita Federal o que é muito ruim porque então de seis a seis meses você investidor vê parte das suas cotas sofrendo um abatimento justamente para ser pago esse imposto de renda coisa que não acontece com o Tesouro Direto coisa que não acontece quando você compra um CDB uma LCI ou uma LCA já que nesses casos haverá incidência de imposto de renda apenas uma única vez e tão somente quando você efetuar o resgate do seu investimento então principalmente por causa das taxas de administração e performance e por causa do imposto de renda como cotas que eu definitivamente eu não investiria em um fundo como esse que então somente me entrega uma rentabilidade um pouquinho maior que o CDI para eu superar todas essas desvantagens que eu apontei aqui certamente o fundo teria que me entregar uma rentabilidade interessante uma rentabilidade superior consideravelmente superior ao CDI para justificar eu ultrapassar todas essas objeções que eu apresentei aqui para você e você pode estar se perguntando ah esse fundo rende pouco porque então ele é de renda fixa o gestor não tem liberdade para aplicar em outros investimentos mais arriscados e trazer então para o investidor uma rentabilidade melhor mas na prática gente não é o que eu vejo por exemplo também com os fundos de investimento multimercado se a gente pegar esse outro exemplo aqui de um fundo também disponibilizado pela corretora Rico o Adram Macro Strategy a gente pode ver que ele cobra uma taxa de administração ao ano de 1.9% tem também aquela mesma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o CDI e se a gente vê as características desse fundo aqui o que a gente percebe gente desde 2018 é que ele sequer entregou uma rentabilidade superior ao CDI se a gente der uma olhadinha no comparativo a gente vai ver que o CDI bateu a performance desse fundo aqui em praticamente todos os meses dos anos de 2018 2019 2020 e 2021 ou seja para que a gente vai investir em um fundo como esse pagar a taxa de administração de performance imposto de renda na forma como cotas se é um fundo que performa abaixo do CDI é vendido como um fundo multimercado em que o gestor tem uma ampla liberdade para poder alocar o seu dinheiro em várias formas de investimento e para te trazer uma rentabilidade melhor mas que na prática o gestor não consegue sequer bater um índice tão singelo tão humilde quanto o CDI se você investe seu dinheiro então em um CDB de liquidez diária que vários bancos por aí oferecem você certamente vai estar fazendo um investimento muito melhor do que aplicando seu dinheiro em um fundo como esse então tome muito cuidado com os investimentos que tem por aí que te tentam vender como bons investimentos mas que na verdade só tem desvantagem para o investidor e é importante você saber também gente que dependendo do tipo de alocação que o gestor desse fundo fizer e do tanto que ele pode se alavancar você inclusive pode ter prejuízos reais com esse tipo de investimento e se o gestor faz uma coisa muito errada tudo bem que isso não é o comum não é o que a gente vê no mercado mas existem casos extremos em que se o gestor ele tem uma performance muito negativa ele inclusive pode convocar você investidor para aportar mais dinheiro no fundo é o que aconteceu por exemplo com os fundos dessa gestora aqui da GW que ele teve um episódio em que ele apresentou um episódio como esse de que teve que convocar investidores para aportar dinheiro no fundo e cobrir os prejuízos trazidos pelo gestor e em 2019 também teve que fazer esse tipo de convocação então sempre que você for investir em um fundo de investimento apesar de eu não gostar desse tipo de aplicação é importante você ver no regulamento do fundo o que o gestor pode fazer com o seu dinheiro onde ele pode aplicar o capital que ele arrecada e se ele pode inclusive atuar de forma alavancada que é isso ele fazer uma série de investimentos de viés especulativo no qual muitas das vezes ele faz aplicações faz investimentos em valores que ele sequer detém que ele sequer efetivamente possui então é muito importante você tomar cuidado se o fundo de investimento em que você está estudando está analisando permite que o gestor atue de forma alavancada ou não porque se ele atua de forma alavancada e ele faça um investimento que depois performe de forma negativa pode ocorrer num cenário extremo que inclusive você investidor possa ser convocado a aportar dinheiro no fundo então gente fundo de investimento não é brincadeira é uma coisa muito séria não fica achando que você só vai aportar o seu dinheiro lá e que o dinheiro vai render e que depois vai ser tudo umas mil maravilhas e que você vai ter seu dinheiro de volta porque muitas ocasionalidades muitas aleatoriedades podem interferir nesse caminho o gestor pode não fazer um bom trabalho não trazer uma performance interessante para você e aí você perde a oportunidade de aplicar seu dinheiro em outros tipos de investimento que trariam performances muito melhores para você sobretudo no longo prazo então tome muito cuidado com fundos de investimento eu por exemplo prefiro ficar de fora não tenho nenhum fundo de investimento em carteira seja renda fixa seja renda variável porque eu não acho que faz sentido pagar esse tanto de taxa para gestores que de regra não apresentam boas performances eu prefiro por mim mesma estudar os ativos de renda fixa de renda variável de forma individual e eu mesma fazer as minhas aplicações principalmente porque eu vou ter ciência de efetivamente onde meu dinheiro vai estar aplicado coisa que não acontece via de regra com os fundos de investimento como os que a gente viu aqui porque neles via de regra você só vê só toma ciência do que o gestor fez com seu dinheiro passados 3 ou 4 meses da efetiva aplicação então você não tem a transparência do que os gestores estão fazendo com seu dinheiro dito esse recado eu gostaria por último de te lembrar de dar um like nesse vídeo de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e deixe aqui para mim nos comentários você já investiu em algum tipo de fundo de investimento como esses que eu mostrei aqui você está satisfeito com a rentabilidade que o seu gestor está te entregando me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre fundos de investimento combinado? por hoje é isso e até a próxima pessoal pessoal Obrigado.